Em São Lourenço do Oeste, a comemoração à Revolução Farroupilha começou nesta terça-feira e segue até sábado, dia 21 de setembro, no CTG Amizade Sem Fronteiras, com uma programação bastante extensa. Como é de costume, prestar homenagens na abertura do acampamento Farroupilha. Este ano, na sexta edição, foram homenageados o patrão Pedro Girardi e o vice Valdecir Sene, que idealizaram o primeiro acampamento em 2014, quando estavam à frente da patronagem. A chama crioula seguiu pelas ruas da cidade, depois de ser acesa na Casa dos Homenageados. No Centro de Tradições Gaúchas, CTG Amizade Sem Fronteiras, a chama circulou pelo galpão, passou pelas mãos dos integrantes da patronagem de 2014. Depois, foi acesa a Pira Farroupilha e descerrada a placa com o nome dos homenageados. Estamos felizes, muito felizes, não apenas por ser homenageado, mas saber que fizemos parte desse evento, que é um sucesso em São Lourenço do Oeste. Fomos homenageados, agradecemos ao CTG Amizade Sem Fronteiras por essa homenagem e gostaríamos de dividir ela junto com a patronagem da época. Na abertura, teve baile com Juarez e grupo. Um evento assim sempre traz a reflexão da Revolução Farroupilha. César Oliveira e Rogério Melo conversaram com a imprensa. César trouxe um pouco da intensidade da Semana Farroupilha no sul do país. Hoje, Santa Catarina, Paraná principalmente, em alguns lugares, até a cultura é bem mais preservada. Tanto é que no acendimento da chama crioula lá no Rio Grande do Sul, onde foram mais de 1.200 cavalarianos, estavam lá representantes do Paraná e Santa Catarina levando também a cavalo, suas cavalgadas, essa chama que é esse simbolismo. Rogério lembrou um pouco da Revolução que foi a mais longa do Brasil, durou quase 10 anos. A Semana Farroupilha é o momento máximo de comemoração dos gaúchos, desse movimento que nasceu lá em 1947, através da Paixão Cortes, que acendeu a nossa primeira fagulha da chama crioula, e criou esse movimento maravilhoso chamado Centro de Tradições Gaúchas. E nós que nós viemos desse meio, nós viemos CTGs, nós viemos das Invernadas Artísticas, somos frutos dessa vertente, e trazemos no nosso sangue, sem dúvida nenhuma, um pouco desse trabalho. Depois a dupla subiu ao palco para o show tradicionalista, na abertura do sexto acampamento Farroupilha. A programação segue durante a semana. Hoje, quarta-feira, haverá encontro de trovadores. Será a noite da Vaneira e concurso do Sapucai. Quinta-feira, apresentações artísticas e tertúlia livre. Sexta-feira, show com Chiru Missioneiro. E sábado, dia 21, fecha a programação. Walter Moraes. Terá, então, o custo de 20 reais por pessoa a entrada. Não terá custo de mesa. E o bom e tradicional churrasco e o arroz campeiro não podem faltar no acampamento Farroupilha. Cada grupo organizou a sua iguaria. Lá no palco, música de qualidade. Lá no palco, música de qualidade. Música Obrigado.